Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos meus queridos Suns e vocês que acompanham o canal já devem ter reparado que praticamente quase todos os vídeos aqui do canal são com este modelo de celular que é justamente o Galaxy S20 FE na versão 5G. Muita gente me pergunta qual é o modelo, agora vocês já sabem e esse modelo já me acompanha há um bom tempo aqui no canal, inclusive hoje eu soltei uma oferta lá no nosso canal do Telegram. Esse é um valor que está como oferta do dia, porém o valor do S20 FE 5G oscila na casa de R$ 2.000 a R$ 2.200, lembrando que os links aqui embaixo tem a minha curadoria para trazer as melhores ofertas, vocês não pagam nada mais por isso e ainda é um meio de ajudar esse canal. Mas será que vale a pena comprar este modelo agora em 2023? É o que eu vou contar para vocês nesse vídeo, então já carimba esse like e vem comigo! Vamos lá então pessoal, o Galaxy S20 FE na versão 5G e nas outras variantes com o processador Exynos e Snapdragon foi lançado globalmente no final de 2020, em meados de setembro e outubro e a primeira versão que chegou no Brasil foi a versão com o processador Exynos. Depois do lançamento com a versão Exynos, muitas reclamações de fãs brasileiros por não trazerem a versão com o Snapdragon para o Brasil, então posteriormente, não muito depois, a Samsung também trouxe uma versão com o Snapdragon, então a gente chegou ali, tem um tempo no mercado, modelos com as duas versões de processadores, porém a grande procura era com os S20 com o processador Snapdragon. Em 2022, dois anos após o lançamento da primeira variante no Brasil, a Samsung traz uma versão com suporte ao 5G, aproveitando-se também da questão da chegada do 5G ao Brasil. Como trata-se de um smartphone da linha S e da linha Premium, todos os recursos avançados estão presentes no Galaxy S20 FE, pelo menos na data do seu lançamento, então ele conta com o recurso DEX, agora em 2023 com o suporte oficial ao Good Lock, fora outras características como a certificação IP68, que possibilita que ele seja submerso em água em até 1,5m de profundidade durante 30 minutos. A grande incógnita é até quando que o Galaxy S20 FE será atualizado? Vamos lá então, vamos pegar aqui um pouquinho do histórico que a gente tem dos lançamentos, tá? Aqui é o site da Samsung Internacional, como vocês podem ver, a data é de outubro de 2020, onde eles estão anunciando a chegada do S20 FE 5G. Na data de lançamento, a política de atualização da Samsung foi de 3 anos de versões de Android e 4 anos de segurança, ou seja, o Galaxy S20 FE em 2020 foi lançado com o Android 10, então ele tem atualizações até o Android 13 e com atualizações de segurança até o final de 2024. Quando a gente vai agora para o site da Samsung Brasil, o lançamento da versão 5G no Brasil se dá 2 anos depois do lançamento global e quando a gente vai mais para baixo nessa própria matéria da Samsung Brasil, a gente vê aqui que o S20 FE 5G conta com 3 anos de atualizações da One UI e 4 anos de atualizações de segurança. Porém, aqui nesse texto, nós não temos referência se esses 3 anos de atualização são referentes à chegada no Brasil ou em relação ao seu lançamento global. Porém, eu já adianto por experiência própria que provavelmente, muito provavelmente, isso aqui se refira ao lançamento global, porque não tem lógica a Samsung fazer uma política de atualização diferente somente para o Brasil. Então, pessoal, a gente pode concluir. Se eu tiver errado, eu vou fazer um vídeo para me retificar, tá? Mas tudo leva a concluir que o Android 13 será a última versão mesmo do Galaxy S20 FE e todas as suas variantes. Então, é um smartphone que não passará da versão da One UI 5.1 e versão do Android 13. Porém, vamos lembrar que a data de lançamento global foi no final de 2020. Com 4 anos de atualização, nós teremos ainda, até final do ano de 2024, de atualizações de segurança. E, meus queridos sans, nada é escrito em pedra, ok? Pode ser que a Samsung mude essa política de atualização e acabe dando mais um ano de atualizações de Android para o S20 FE. Mas, pelo menos, não é isso que nós temos ali informado no site. Agora, a questão é, então, sabendo que nós não teremos mais atualização de Android para o Galaxy S20 FE, vale a pena comprar, mesmo com esse valor, como você informou, de R$ 1.869 no site? Pessoal, vamos lá. É um smartphone, como vocês podem ver, eu utilizo ele até hoje no canal. Como é um smartphone da linha Premium, da linha S, ele conta com todos os recursos avançados. Agora, em 2023 mesmo, ele está com suporte oficial aos módulos Good Lock. Vocês acessam esse canal, vocês veem eu navegando por ele, vocês podem ver a questão da fluidez, a questão também da praticidade das funções, que praticamente quase todas as funções avançadas estão aqui. Obviamente, as funções mais avançadas, principalmente de câmeras, que você vê presente no Galaxy S23, no Galaxy S22, você não vai encontrar no Galaxy S20. Porém, o que vocês precisam saber, é que mesmo que ele não receba atualização de Android, toda atualização que é feita em cima de aplicativos, a grande maioria também vai ser contemplada. Então, quando você vai na Galaxy Store, vocês vão reparar que normalmente chega atualizações para que os seus aplicativos sejam atualizados com novas funções. É um smartphone que, mesmo dois anos depois, ainda bate de frente com vários lançamentos de 2023. Eu colocaria ele ao lado do Galaxy A54 e o Galaxy M54. São celulares lançados esse ano, cada um com uma característica. A linha M preza por mais bateria, a linha A preza por um acabamento mais refinado, mais próximo da linha Premium. Só que quando a gente fala de processador, vocês podem ver pelos benchmarks que eu vou colocar aí na tela, que o Galaxy S20 FE ainda supera essas outras duas versões. Ao ir em configurações, vocês vão reparar que em aparelhos conectados, vocês têm suporte ao multicontrole, que é uma função nova que chegou com a nova ONUi, para utilizar com os notebooks da Samsung. A função Samsung DeX, que permite com que o seu smartphone seja conectado ao monitor e transforme-se em um desktop, sem a necessidade de um computador. Possui suporte ao Dolby Atmos, pasta segura, Samsung Pass. Possui suporte ao NFC, Samsung Pay. Então, todas as funcionalidades, tanto é que eu utilizo ele aqui no canal para trazer várias dicas. E como vocês podem ver, todos os recursos praticamente estão presentes no Galaxy S20 FE. Uma coisa que eu também falei é que ele possui o suporte oficial ao Good Lock, que são módulos que oferecem mais poder de produtividade, personalização. E eu utilizo o meu S20 FE com essa capinha que eu já fiz vídeo sobre ela. Então, é uma capinha que vai me permitir ali trazer uma proteção maior para o S20 FE, até para preservar ele para uma possível revenda. Só que ela traz aqui, olha só, uma capinha interativa. Então, aqui eu consigo visualizar algumas notificações, o horário. É o Always On Display de forma diferente. Ou seja, só de fechar, ele já bloqueia aqui a minha tela. Inclusive, eu consigo fazer comandos por gestos aqui. Então, quando chega uma ligação, eu posso atender a ligação ou até mesmo desligar um alarme através do gesto, sem precisar abrir essa capinha. E eu posso atender a ligação porque, olha só, ela tem essa entrada para o alto-falante. Então, eu consigo atender a ligação sem abrir a minha capinha. Legal, né? Como essa versão possui um processador Snapdragon, que está mais otimizado para o gerenciamento da bateria, ele traz uma bateria bem satisfatória. São 4.500 mAh de bateria. Não é uma bateria extrema para você utilizar dois dias, como outros celulares, principalmente da linha M. Porém, também não é um smartphone que vai te deixar na mão por questões de bateria. Ele tem ali uma bateria normal que dura, em média, um dia para um dia de utilização normal. Em relação à câmera, mesmo dois anos após, pessoal, olha só. A gente tem aqui num celular que pode gravar até 4K a 60 quadros por segundo. E uma câmera de selfie de 32 megapixels, que também faz gravações em 4K a 60 quadros por segundo. Ele vem com um carregador de 15 watts, sendo que ele possui também o suporte para carregamento rápido de até 25 watts. A grande maioria dos jogos, você vai conseguir jogar sem maiores problemas. O Snapdragon 865 dá muito bem conta do recado. Os jogos evoluíram bastante também nos últimos dois anos. E alguns jogos que exigem mais do seu smartphone, você vai precisar ajustar a questão do gráfico, pelo menos para não ter um certo lag ou alguns momentos de engasgos, com muitas ações acontecendo na tela ao mesmo tempo. Mas em geral, como eu disse, comparado ao Galaxy A54, ao Galaxy M54, os testes de benchmarking comprovam que o Galaxy S20 FE ainda supera essas duas versões em desempenho. E para concluir, pessoal, vale a pena então comprar este modelo? Eu diria que vocês têm que comprar cientes da questão da atualização. Se vocês são usuários que querem estar sempre ali testando as novas funcionalidades da One UI, principalmente a One UI 6.0 quando sair, e vocês ficam assistindo os vídeos aqui do canal e falam poxa, meu celular não tem essa função e você não quer passar por isso, aí eu recomendo que você não compre então o Galaxy S20 FE, porque muito provavelmente, como eu disse, se a Samsung mudar essa política, eu trago um vídeo aqui para trazer uma atualização. Mas muito provavelmente as atualizações para ele de Android acabaram. Porém, se você não é uma pessoa pilhada em relação às atualizações de Android, como eu falei, até outubro, provavelmente final do ano de 2024, você ainda vai receber as atualizações de segurança. E também as atualizações de aplicativos, sejam da Samsung ou não. Então, sempre que a Samsung soltar uma atualização, seja para o aplicativo de agenda, calendário, Samsung Notes, essas atualizações vocês vão receber através da sua Galaxy Store. O que pode acontecer é que uma ou outra funcionalidade não tenha suporte para a One UI 5.1. É pouco, mas acontece sim de algumas atualizações de software chegarem apenas para alguma versão da One UI específica. E é isso, se vocês comprarem o Galaxy S20 FE, estejam cientes da questão da atualização. Agora, em relação ao aparelho, é um smartphone que eu recomendo até hoje. E o número de usuários que possuem o S20 FE não deixa mentir. Eu gostaria até que vocês comentassem, quem tem o Galaxy S20 FE, comenta aqui embaixo o que você está achando, se o seu modelo é com a versão Snapdragon, se é a versão 5G, se você está pensando em trocar. Para quem não é inscrito no nosso canal do Telegram, se inscreve, eu vou colocar o link na descrição. E aqui eu coloco até mesmo all papers que vocês veem nos meus vídeos, para que vocês possam baixar, ok? E também algumas ofertas, inclusive essa oferta, que eu vou colocar aqui embaixo também, na descrição. Eu fico por aqui, mas eu te aguardo em um próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e... Tchau!